Posso falar? Posso fugir essa escova? Olha pra mim! Senhor, me levante no cemitério e eu vi uma fotografia! Arrepentou, Jake, agora? Essa fotografia que eu vi é sua! Chegou e tá falando pra mim que colocaram uma fita vermelha! Colocaram uma fita preta! E volta dessa fotografia pro diabo acabar com a tua vida! E ter acontecido coisas de um dia pra cá que você não tá entendendo! É mentira! Verdade! Deus falou, filho, tem uma pessoa que se diz amiga dela que essa pessoa tem uma inveja dela terrível! Que é isso, Deus? E ela já sabe quem é! Mas diga pra ela que eu tô entrando agora e já pinta aquela fotografia de casa! Eu vejo quando eu chamo de emprego, eu pego essa fotografia e devolvo lá na tua casa! Pra você saber que é Deus que me usa, é Ele que te amou essa fotografia, foi tirada na perna de uma piscina! Eu não vejo você só assim, eu tô vendo um garoto do teu lado direito! Eu tô vendo um garoto do teu lado direito! Eu tô vendo uma moça lá nesse garoto! E quando bater essa fotografia, todos estão nos costas! É pra você saber que eu tô vendo uma tatuagem! Eu tô vendo uma tatuagem! Meu Deus! Nossa! Está nei cês? Glória a ti! Se eu não me transformar eu nunca vou até passar em vocês Veste momentam os始ões! Venha todas a volta! Eu também! Ouçaram uma? Pode. Estou agonhido. Quando o povo encostava uma mão na outra Eu via saindo braças de fogo Da pão e da mão de Deus E que é isso Jesus? E essas braças de fogo Viam tudo com a sua volta Só que cada braça de fogo De uma letra E essa letra formava o nome de uma família E essa família Que essas letras formavam É a família Mendes Quem é a família Mendes? É a família Mendes Estou vendo uma ficha Vem na tua mão Mendes Olha aqui dentro do meu sonho Nesta chave eu estou vendo escrito Vitória E essa Vitória chega dentro da casa agora Só que do outro lado da chave eu estou vendo o nome E o nome que eu estou vendo é Tatiana Quem é? Sou eu A tua família agora é Chimba sair A minha espalda A minha espalda É a minha espalda A minha espalda Eu vou ter o que eu posso do céu Eu vou ter o que eu posso do céu Diga meu Deus meu Deus Eu creio que o Senhor vai decretar justiça na minha vida e na minha família.